Meus amigos, hoje é sexta-feira Trago aqui pra vocês um vídeo do ex-prefeito Naumim Amorim Não é que estamos babando o Naumim, não é isso não É preciso esclarecer Pra depois não desaparecer o dia da prefeitura E ninguém sabe pra onde foi, né? Pelo menos nem sabe de onde veio Foi a gestão que deixou Escuta aí o ex-prefeito falando Quero agradecer a todos vocês É porque a gente, quando pegou a prefeitura Pegou a prefeitura com rombo de quase 200 milhões de reais 188 milhões de reais E tô deixando nas copas da prefeitura Nunca aconteceu na história de Calcaia O prefeito sair e deixar o dinheiro em caixa Tô deixando quase 400 milhões de reais Já com as obras já quase todas licitadas Vou deixar também pronto o dinheiro Já pra fazer os cento de eventos Que eu consegui em Brasília junto com a CAF Vira aí, né? Então, olha, mais de 400 milhões em caixa 400 milhões de reais é dinheiro E dinheiro também é pra fazer o centro administrativo Vamos cutucar aqui o Vitor Valim, né? Porque eu me lembro de um decreto emergencial Que choraram pro... Não me assinar Antes saiu, não me assinou Foi a Brasília no dia 28 de dezembro O dinheiro tava na boca do caixa esperando pra fazer os espigões E o cara aí, quem que lembra dessa história? Cadê? Ah, tá meio maço Nada Nenhuma noticiazinha Olha, o dinheiro tá assim Pancô em tal Canto Tá pra gente liberar Não, não, não Nada Esquecer o assunto Cadê o Danilo Forte? Que era o fiel escodeiro Do Vitor Valim Que fez a campanha toda pra ir pra Esquecer em Brasília Pra solucionar o problema do nosso litoral Principalmente de Caraíba Descendo pra Vamos cobrar, né? Vamos cobrar Vamos cobrar também as outras promessas Já foi devolvido o dinheiro dos ambulantes? Não? Ih, começou a chover E agora? Tá coberto lá o... Camelógrafo? Tá também Não? A situação tá ruim Cadê os banheiros Que iam se ampliar Tanto feminino Como masculino Foi só no papo, né Valim? Eita Inscreva-se aqui no nosso canal TV Calcaia no YouTube E Se quiser falar conosco Interagir É 86444005